No palco eu vou perder o urfzão, cansei de perder o urf guys, cansei, cansei de perder o urf Ganho o jogo, ganho o jogo, ganho o jogo NÃO The jokes on you Uhuhuhuhu Ahahahahahah Aí fio, vou multar aqui quando começar o game aí, eu desmulto, demorou? Suave, suave, suave Que porra é essa desse apito? Pim, pim, pim Aí ó Ah, o Kong não, mano Da blitz, tá blitz, 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 blitz Trocar o Mild Ou será que eu troco? Não, vou de blitão, blitão é da hora Alô, bora Pera, e aí fio? Ô, vamo top, vamo top Ah, eu não Ah, individualista Ah, individualista Ah, pelo amor de deus Não, não Cê tá entendendo o que tá acontecendo aqui, né? Eu não sei o que esse boneco faz direito Eu sei que eu invoco o W, invoco o Q Top tá ganho já Não, o Mild também tá ganho, só bem Zed Ih, morreu fio Ai Peguei Ae, valeu, falou Aí ó, estompado aqui Aeeeee Boa Ah Calma aí, cara, tô fazendo joga de Zed Ficando bom joga de Zed, velho Na moral Eu preciso de até os 10 minutos Quando chegar a 10 minutos, eu vou fazer joga de Zed Aí acabou Os cara, fio ultra hard Vem Errei Ih, fui enrolado Peguei Correu Ih Ah Objetivo, objetivo Ih Você quer ganhar o jogo rápido, cara? Tá vendo os malucos que quer dar GG rápido? Ah, pra botar umas vitórias aqui, né, velho? Pelo amor de deus No match history, só derrota Morreu E o mecanics E o empolgado Quero ver, hein Mecânica? É, vai Acabou Ih, não matou Ih Ah, eu não tava aparecendo Eu acho que vai dar mais dano que eu tô dando, velho Ah, mas você errou tudo ali, Felipe Pelo amor de deus Será que errei tudo aí? Fiquei... aí Ficou bicho Felipe, Felipe, Felipe Ih Ih, desmolei Não, o próximo eu pego Não, não foi Felipe, Felipe Boa, boa, boa Sinergia aí, ó Ah, mano Curei Peraí que isso funciona, né? Mas isso aí é em qualquer modo de jogo ou é só no Earth que cura? Qualquer modo Ah, vou tentar quando... Eu acho que o Biri Biri funciona também, se pá, velho Será? Ah, o Biri Biri... Ah, mas esse... Eu acho que o Riri é melhor Eu não consigo fazer isso aí Eita Nossa, aí o cara foi aí Mais 18 Tem mais 18 Peguei, peguei, peguei Peguei, God Ai, morri Ah, não... Não sei Eu não consigo, cara Eu não sei o que fazer Vou tentar... Vou tentar Biri Biri no próximo Ok, vale a tentar, né? E o Mechanics? E o Rolado? E o Cinza? Ué, como é que eu morri? Pó Aqui ó, essa é pra você, Felipe Pra você, hein Se tiver tanque, velho Quero ver Ih Ah, pelo amor de Deus Falar que não pega Foi nice, foi nice Trabalha, trabalha, trabalha Joga no coletivo, não joga no individual Ah... Vem, 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 vem Tô indo, tô indo Ih, caiu o Goku Vou no time aqui, velho Tá lá, ele tá farmando Ih, lagou Aí... Ah, esse foi pra jogar bem Fou pra jogar no coletivo Não, não, não Não deu, não deu Não deu Falou pra jogar no coletivo E tá no spec Não dá bem, não dá bem Você tá bem ainda Vem, vem, vem Não, tô bem, tô bem Vamos, vamo ai meu deus ai eu passei mal vamo la vamo la vamo la cheguei oh vou da flash r clear wave hook foi quase 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 ele desviou oh 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 fulcou o top ah pelo amor de deus oh 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 quero ver quero ver eita que sumiu não essa cala ai de eita peguei pagou parou, alguém pisou no cocô quem foi o cara que pisou no cocô foi o panther oh, você já entendeu o que eu vou fazer né ah porra, foi a minha i boa 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 what does bidi bidi mean? bidi 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 bidi, tem segredo não tem segredo no chão é muito cocô é muito cocô no chão o cara caga no mapa todo no chão tem que fazer que esse time é carente né velho. Vai Vivo, vai Vivo, eu pegue. Boa, só volta a matar. Não, levei uma torre, agora é só levar outra depois do Nexus. É isso mesmo, sabe o que você falou? Ah não, olha lá, olha eu tomando pau. O cocô, velho. Quem precisa de torre com esses cogumelos? E o Mechanics? E o Cinza? Tô no jogo, tô no jogo, tô no jogo. Ih, não tô mais. Felipe, a gente tem que trabalhar em equipe, Felipe. É verdade. Tá faltando teamwork, é. Liga a filete de ser feito de equipe, velho. Jogar sozinho igual a derrota. Vou trabalhar no Hulk, trabalhar no Hulk só. Eu não vou pra cima não, eu vou ficar só no seu Hulk. Ó, aqui ó, já achei a armadilha. Já bate no cocô aqui, ó. Pay, pay, cima, ó. Ih, na época. Foi e voltou rápido, eu dou a ledger, né? Chegou e saiu fora. Ô, ae, pelo amor de Deus. Ó, levantou, já vou puxar. Nossa, foi da W, voltei. Ah, mano. Ó, leva aqui, leva aqui. Acabou o jogo, acabou, acabou, acabou. Que o do rato não morrer. Mais. Agora vai morrer todo mundo pros cogumelo. Mais, GG. Mais, então é a defesa. Jogo bom, jogo bom. Trynda, dá Trynda, dá Trynda, por favor. Trynda é imoral, mano. Fiddle. Trynda não, Trynda não, não. Eu queria Trynda. Ah, tava de filha. Jogar com o Rakim aqui, guys. Qual skin vocês querem? Rakim do Halloween. Aqui também é Rakim Halloween. Rakim pirata. Rakim cabeça de abóbora. Rakim pistoleiro. Rakim American. Rakim pectral. Rakim cabeça de abóbora. Vai. O que a gente vai falar? Vai, Rakim, por que você chama o fio da de Rakim? É só você ver os cambitos dele aqui, ó. Se bem que é Rakim cabeça de abóbora é melhor, né? Canela fina, braço fino e um puta num... Uma jaca. Capa. Far passa aqui. Vai levar um pau aqui, Fiddle. Ô, Fiz. Você não tá ligado, véi. Vem sendo um cara que vai apanhar, véi. Ah, vou lá pro top. Tô lá pro lado. Alô, parça. Você também não acerta nada, véi. Ih, acertou. Caraca, velho. Mais um, eu morro. Aproveitado. Quê? Vai, vem pro duelo. Ué, não conseguiu... Não conseguiu clicar? Tá com problema aí pra ultar? Vai, vem pro duelo, mano. Ele não viu o que fiz, né? Certeza. Trouxa. Mama aqui. Será que ele consegue usar o E rápido? Não conseguiu nada. Ah, merda. Fiz um pau mais um fio. Do lado. Ah, eu dei outplay. Ó o Vitor. Aê, é mecânico. Foi. Falou. Volta, 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 curva. Ah, o Corvo não voltou. Vibrado. O quê? Falou, parça. Como que eu morri? How did I die? Tá, eu desisto. Eu vou jogar Ranked. Não ganho o Urf, velho. What the fuck? Cheguei, boladão. Ah, eu sou muito bom, né, velho? Gameplay. Gameplay diferenciada. The gameplay is the 41 difference between Raelo gameplay. Nossa, eu dei fear no minion. Joguei bem. 2 barra 11, 2 barra 7, 2 barra 11 e 8 barra 13. Tá ruim? Não, não tá ruim. Tá bom. Pô, lixo, strike. Dá pra ganhar esse jogo ainda, pô. Tô de fiddle. Faz, 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 faz o barra. Faz o barra. Faz o barra. Barra! Alô, parça. Mano, que raio vem, velho. Esses caras são autistas, hein, mano. Mano, esses caras são autistas, velho. Ô, para de dar BD, mano. É, tem que ser assim, velho. Se não for assim, eu não ganhei o Urf, velho. Esse cara é full doente. Não! Tomar no cu, rapaz. Nego fica dando BD, velho. No pau que eu vou perder o Urfzão. Cansei de perder o Urf, guys. Cansei. Cansei de perder o Urf. Vem no jogo, vem no jogo, vem no jogo. No pau que eu vou perder o Urfzão. Cansei de perder o Urf, guys. Cansei. Não! 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 Nem. Pudei. Ô, ô, ô. Ô, ô, namorá, oleg. O que você está pensando sobre... 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 O que você está pensando sobre...